Uma das maiores catástrofes naturais do Brasil, as enchentes no Rio Grande do Sul, tem atraído não só a atenção de pessoas no país, mas em todo o mundo. Nesse sentido, inúmeras perguntas emanam sobre o que poderia ter agravado esse cenário, e muitas delas se voltam para algumas estruturas-chave no Estado, como os mods da barra. Mas afinal, será que essa construção centenária interferiu nos alagamentos na região? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender se foi essa estrutura que causou alagamento no Rio Grande do Sul. Também conhecidos como Molhes da Barra do Rio Grande, Os molhes da barra estão localizados em Rio Grande, município no litoral sul do Estado Gaúcho. Com uma altitude média de apenas 5 metros, possui um clima subtropical. Em termos de precipitação, isso significa que as chuvas são mais distribuídas ao longo do ano, contando com discretas variações sazoniais. Essa é uma região que se destaca no Sul Gaúcho, não apenas por se tratar de um notável ponto turístico, sendo visitado por milhares de turistas todos os anos. O Rio Grande também possui um papel essencial na passagem marítima entre o Lago dos Patos e o Oceano Atlântico. E os responsáveis por darem início a essa passagem são os Molhes da Barra. Essa obra é construída por dois paredões de pedra, que se estendem paralelamente no Lago dos Patos, maior laguna da América do Sul. Construídos entre 1911 e 1919, os Molhes são estruturas de dimensões impressionantes. Enquanto o Molhe Oeste, localizado na praia do Cassino, possui 2,2 quilômetros de comprimento, o Molhe Leste, em São José do Norte, tem 4 quilômetros de comprimento. Essa última medida, aliás, equivale a quase 34 campos de futebol com medida máxima padrão FIFA. Apesar de números significativos e de incontestáveis importância para o transporte marítimo no Rio Grande do Sul, tem-se cogitado que esses Molhes da Barra impactaram o nível de alagamento na região. Mas, será que de fato isso é verdade? Porém, antes de entendermos mais sobre o ocorrido, é importante conhecermos o contexto histórico dessa incrível obra do século XX. Para compreendermos o porquê da construção dos Molhes da Barra, é preciso voltarmos no século XVIII. À época, as terras do Rio Grande do Sul e Pelotas eram consideradas como importantes pontos de comunicação entre a colônia de Sacramento e Rio de Janeiro. Contudo, a navegação na região era extremamente complicada, devido a uma série de fatores, como bancos de areias móveis, fortes correntes e ventos. O resultado disso era uma visibilidade muito limitada aos navegantes na costa. Em meio a tudo isso, inúmeros neufrachos ocorreram na região. Durante o século XIX, inúmeros estudos e tentativas foram realizados para melhorar a segurança da navegação na Barra, e ainda em 1865, Dom Pedro II reconheceu a necessidade de construção dos Modes. Mas foi apenas no início do século XX que as obras realmente começaram. Entre 1911 e 1919, sob a presidência de Rodrigues Alves e Afonso Pena, os Modes foram finalmente construídos. Rochas de até 10 toneladas, transportadas por uma ferrovia especialmente construída, foram utilizadas no projeto. Aliás, cerca de 4 mil operários trabalharam na obra, que foi essencial para fixar a barra do canal e protegê-la das ondas e do assoreamento, garantindo assim uma navegação segura. Além de cumprir essa necessidade, vale destacar algo curioso, a obra permaneceu por mais de sete décadas sem a necessidade de reparos. Em 1995, um projeto avaliado em 140 milhões de dólares reforçou a estrutura do Mode Leste, que cedera sensivelmente desde os anos de 1980. Na obra, foram utilizados mais de meio milhão de toneladas de pedra. Como todos sabemos, a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul gerou uma série de perguntas a toda a população brasileira, desde questões mais amplas até as mais específicas e técnicas, que contemplam o quanto algumas obras podem ter influenciado nas enchentes, como as das usinas do Rio das Antas, abordadas em um vídeo aqui no canal. Mas, afinal de contas, será que os moles da Barra impactaram o nível de alagamento na região? Ou será que evitaram uma catástrofe ainda maior? A resposta à primeira pergunta é sim. Porém, vale destacar que não são os únicos responsáveis por tal condição. Os moles servem como ancoragem para as águas do Lago dos Patos, proporcionando um afunilamento mecânico na vazão. Mais do que isso, as bancadas de areia próximas à construção acabam tendo um papel fundamental no fechamento da foz. Não à toa, a Lagoa dos Patos, em 16 de maio, alcançou o nível de 2,8 metros, nada menos que um metro e meio acima da cota de inundação. Enquanto a esse cenário, a água não segue, digamos o fluxo natural da saída para o mar, mas faz o caminho inverso, invadindo a várzea. E não só isso, esse represamento também impacta no nível de marés nas proximidades, contribuindo para alguns dos alagamentos nas regiões centrais do Rio Grande do Sul, como vimos ao longo dos últimos dias. É importante ressaltar que a topografia do Estado possui uma peculiaridade que favorece a esse cenário. Em linhas gerais, o Rio Grande do Sul conta com quatro unidades morfológicas. Duas delas, situadas ao norte e ao sul do Estado, possui altitudes mais elevadas em relação à região central, na qual se localiza em uma depressão próxima à área de planície litorânea. Por conta da força da gravidade, o fluxo das águas nos rios localizados nos pontos mais altos do Estado, no caso, os planaltos rio-grandenses, norte e sul, desce às regiões mais baixas. Para exemplificar isso, basta pensarmos na água fluindo em um funil, do topo para o fundo. Essa confluência pode ser bem observada no rio Guaíba, cuja elevação do nível d'água causou severas enchentes em Porto Alegre e a proximidades. Mas, logicamente, não é só o problema da vazão na Lagoa dos Patos que tem contribuído para esse cenário catastrófico. De acordo com alguns dos principais serviços meteorológicos do país, a variação dos ventos e a mudança da maré na Oceânia impactaram na inundação. Inegavelmente, a questão climática potencializou o impacto da catástrofe não só na região da Lagoa dos Patos, mas em praticamente todo o território gaúcho. Entre o fim de abril e o início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi assolado por um índice assombroso de chuva. Segundo dados do governo local, apenas entre 24 de abril e 4 de maio foram 420 milímetros de precipitação. Para se ter uma ideia, a medida de chuvas para abril era estimada em 180 milímetros, ou seja, em apenas 10 dias choveu o equivalente a mais de 18 meses. Não à toa, em Porto Alegre, o nível de enchente deixou para trás o ocorrido em 1941, quando ao longo de 22 dias, as águas do rio Guaíba alcançaram uma cota de quase 4,8 metros. Em 7 de maio de 2024, o nível do Guaíba superou essa marca de 10%, chegando a impressionantes 5,28 metros. É importante ressaltar que os temporais no Rio Grande do Sul não são frutos do acaso. Segundo especialistas, uma combinação de fenômenos tem agravado as condições climáticas na região. A tragédia no estado também está associada a correntes intensas de vento, a corredor de umidade vindo da Amazônia, que potencializou a chuva, e o bloqueio atmosférico por conta das ondas de calor. Ao todo, nada menos que 452 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes, ou seja, quase 91% do território do estado. Não há dúvidas quanto à importância dos moles da barra. Contudo, é necessário que as autoridades aproveitem esse cenário para tirar aprendizados que sirvam para aprimorar ainda mais o processo de manutenção dessa construção, bem como a necessidade de construções que ajudam na vazão das águas da Lagoa dos Patos em casos extremos como o atual. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esses moles da barra no Rio Grande do Sul? Sabia que ele tem contribuído para o alargamento de Porto Alegre e regiões? Deixe aqui nos comentários se isso faz sentido para você ou não. Farei questão de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.